Apareceu algum sinal aí diferente no seu corpo? Você está com medo de ser câncer de pele, por exemplo? É, nós estamos no mês de alerta ao câncer de pele. É o dezembro laranja. Bom, o dezembro é laranja porque é o mês de conscientização sobre os cuidados, a prevenção do câncer de pele. Eu estou aqui ao lado da doutora Lia Albuquerque, nossa dermatologista. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Doutora Lia, aqui no Ceará, com esse sol, quem mora em terras quentes como a nossa, se preocupa muito mais. Eu vou começar a entrevista fazendo uma pergunta que é uma dúvida de muita gente. Quando se fala em câncer de pele, as pessoas lembram logo de sinais. E é muito comum as pessoas até me pararem na rua para perguntar sobre isso. Ah, Natália, porque as pessoas acham que eu sou médica também, né? Um pouquinho. Ah, apareceu esse sinal no meu filho, tem sinal na cabeça. Quando é que os sinais podem preocupar? Essa é uma pergunta muito importante que a gente precisa esclarecer mesmo. Sempre que acontecer o surgimento de um novo sinal, ou se você já tiver um sinal e esse sinal modificou, aumentou o tamanho, modificou a cor, começou a sangrar ou coça, você deve procurar o dermatologista para ele avaliar. É ver se se trata de um sinal que possa vir a se transformar em um câncer de pele, ou se for já um câncer de pele, para que o tratamento seja o mais rápido possível. O sinal que é um câncer de pele, quais são as características dele? As principais características são as bordas, elas são irregulares desse sinal. Ele tende a ter cores diferentes, tipo, tons diferentes do marrom, um pouco mais escuro, um pouco mais claro, que cresce rápido, né? Que você percebe, nossa, de repente esse sinal cresceu, não tinha sinal desse tamanho. Esses são alguns dos sinais que devem alertar, tanto a família como a própria pessoa, e que deve procurar o dermatologista. Isso, em crianças e adultos? Crianças e adultos. E qual o local mais comum? Quais os locais mais comuns? Os principais locais são as áreas fotoexpostas, né? Como a face, os braços, porque um dos principais fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer de pele é a exposição solar intensa. Então, são os locais. Mas isso não significa que sejam só nesses locais. Pode ter o surgimento de algum câncer de pele, por exemplo, na região da planta dos pés, que é uma região que muitas vezes a gente não presta muita atenção, não olha muito. Então, é importante. Áreas cobertas também podem desenvolver câncer de pele. Mas as principais são as áreas expostas. Cabeça. Eu tenho uns dois aqui na minha cabeça que eu estou até preocupada. Vai já olhar, doutora Lia. Couro cabeludo também, né? É um local onde tem pele. São locais, pele ou mucosa. São locais que podem desenvolver câncer de pele. Então, também tem que ficar em alerta em relação ao couro cabeludo. Principalmente os homens calvos, né? Porque o cabelo, ele tem uma função de proteção. Ele protege a pele do couro cabeludo. Então, muitas vezes os calvos, eles não se atentam a isso, né? Esquece de aplicar o protetor solar na região calva ou o uso do boné, do chapéu, que é muito importante. E essa região fica muito exposta ao sol e pode vir a desenvolver câncer de pele. Então, é muito importante também ter esse alerta. Identificou algum sinal nessa característica? Tem que tirar logo? É, aí vai ser avaliado, né? E vê a necessidade de se retirar. Às vezes não se retira, a gente só acompanha. Acompanha a cada três meses ou a cada seis meses pra ver a necessidade de se tirar. Outras vezes retira. Então, o mais importante é o quê? Procurar o dermatologista. E se for câncer de pele, o que fazer? Aí, dependendo do tipo de câncer de pele, por exemplo, se for o carcinoma basocelular, que é o tipo de câncer de pele mais comum dentre todos os tipos de câncer, é um tipo de câncer que, geralmente, a gente consegue tratar de forma cirúrgica. A gente remove a lesão com margem de segurança e você já consegue tratar esse câncer de pele. Já quando a gente fala do melanoma, por exemplo, que é o tipo de câncer mais grave dentre todos os tipos de câncer, muitas vezes a gente precisa associar outras terapêuticas junto à remoção, como os de imunobiológicos, interferon. Então, tem que realmente avaliar pra ver qual tipo de tratamento, porque vai depender do tipo de câncer de pele. Na dúvida, vai ao dermatologista. Com certeza. Porque o quanto antes se diagnosticar esse câncer, melhor será o tratamento. O resultado final pro paciente, com certeza, será melhor. E prevenção, sempre, a mais importante, é o uso do protetor solar. Com certeza. O uso do protetor solar e evitar queimaduras ao longo da vida. Usar esse protetor solar de forma adequada, aplicar o protetor solar antes de sair de casa, reaplicar a cada duas, três horas, que é uma coisa que as pessoas esquecem muito. E também evitar se expor o sol de forma desnecessária. A gente costuma dizer que a gente deve sempre procurar uma sombra. Se você tá andando em uma rua, por exemplo, e o lado da sombra é do lado direito, vá pelo lado direito, vá pela sombra. Porque essa é uma forma muito interessante e efetiva de proteção em relação ao câncer de pele. Muito bem. Esclarecido. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Check-Up mais uma vez. Eu que agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.